O Paraná começou hoje as atividades do Maio Amarelo. A campanha esse ano tem como tema A Paz no Trânsito Começa por Você. Ela envolve motoristas, ciclistas e, claro, pedestres. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os acidentes de trânsito representam cerca de 40% das hospitalizações. O reflexo disso é a superlotação de hospitais e UPAs, como a gente já mostrou aqui no RIC Notícias Noite nas últimas semanas. Os municípios e endereços com mais registros de acidentes no Estado são o foco da operação. As ações devem permanecer intensificadas até o fim do ano. Está sendo aqui, será em Londrina, Maringá, Foz, Cascavel, enfim, os grandes centros, mas todas as polícias estão orientadas a, nesse período, até o final do ano, reforçar as atividades de conscientização e de fiscalização de trânsito, quer nas rodovias e vias urbanas do Estado e também em vias federais em apoio, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Curitiba, uma ação simbólica dessa operação já foi feita na Avenida das Torres. O objetivo é conscientizar os motoristas e diminuir o registro de acidentes de trânsito. São eles os principais causadores de internamentos nos hospitais do Paraná. De acordo com o diretor-geral da Secretaria de Estado de Saúde, os acidentes de trânsito representam cerca de 40% das hospitalizações. Estamos monitorando todos os dias os números de leitos vagos. Percebemos que a principal causa de internação são os acidentes e os eventos externos. De sorte, o que acontece? As pessoas vão nas UPAs, precisam ser encaminhadas e, eventualmente, os grandes hospitais estão abarrotados de eventos externos e não conseguem rodar outras causas, os ventos clínicos. Isso impacta em toda a estrutura hospitalar. Aquele paciente que, eventualmente, tem sua cirurgia eletiva marcada para fazer, ela é suspensa. Em Curitiba, outra preocupação no trânsito são as canaletas. No ano passado, os acidentes nas vias exclusivas do transporte coletivo aumentaram 51%. Nesta quinta, uma mulher foi atropelada por um ônibus após atravessar em local proibido. A cerca de 200 metros dali, havia uma faixa de pedestre. E as operações estão sendo aplicadas nos dias e nos horários com maior índice de acidentes e de ocorrência de trânsito. A educação no trânsito tem que ser permanente. Isso acho que tinha que ser veiculado, inclusive, em todas as escolas do país. Se beber, não dirija. Tem que ser contínuo, tem coisa que tem que ser batida de forma muito insistente, para que a gente não tenha que perder vidas de forma absolutamente evitáveis, que são os acidentes. Bem lembrado, mortes que poderiam ter sido evitadas, então essa conscientização é essencial.